E aí gente, eu sou o João Pedroni, tô aqui pra avisar vocês que eu também tô no palco MP3 agora, hein? Assina lá meu perfil e confira todas as novidades. Tem música nova? A gente sabe. É mais ou menos assim. Quem vive de orgulho morre de saudade Melhor você voltar antes que seja tarde Eu te amo, cê me ama, a gente sabe Beijo, foi engano Foi você que foi embora